Será a falta de sorte ou será o destino? Estou sempre sozinho, sigo triste o meu caminho Me entrego pra valer sempre de cor e alma Acredito no amor que no fim me deixa mágoa Na madrugada conto estrelas sem planos Sem rumo à procura dos meus próprios sonhos Que se perderam no universo da decepção Eu quero um coração Deixa eu ser seu anjo Deixa eu cuidar de você Deixa eu ser seu anjo Deixa eu cuidar de você O amor tem armadilhas, riscos, surpresas Por amar sempre demais me torna fácil presa Será que estou errado por tanta sinceridade? Ou devo jogar sujo, fugindo da verdade? Fecho os olhos e me atiro nos braços da ilusão Quando amo sou intenso um vulcão em erupção Mas meu fim tem sido o mesmo Decepção e dor Só quero um amor Deixa eu ser seu anjo Deixa eu cuidar de você Deixa eu ser seu anjo Deixa eu ser seu anjo Deixa eu ser seu anjo Deixa eu cuidar de você Deixa eu ser seu anjo Deixa eu cuidar de você 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 Obrigado.